E ae, Gê Vitor Falcão Loma na área, hein? Cê é bruto Eu não vou cantar não, que eu não quero Bora galinha, gosto da galinha Vai que joga, fã, que é a luz Me chamou de bebê, convidou pra sair Quer me conquistar, dá seu papain Ô menino bonitinho, tô na possibilidade Eu e você no love, sem pensar muito covarde Fechei meu coração, sabe? A porta aqui não se abre Mas manda aquele passinho verdadeiro abraço e arte Então vai, bate, vai, bate Bate com vontade que talvez a porta abre Então vai, bate, vai, bate Bate com vontade que talvez a porta abre Bate, coache, 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 coache Com vontade que vai, bate com vontade que talvez a porta abre Então vai, bate, vai, bate Bate com vontade que talvez a porta abre Então vai, vá, 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 vá Bate com vontade Aí o Besourinho, sai Besourinho Me chamou de bebe e convidou pra sair Quer me conquistar, dá seu paparinho O menino bonitinho, to na possibilidade Eu e você no love, sem pensamento covarde Fechei meu coração, sabe, a porta que não se abre Mas manda aquele passinho verdadeiro abraziar Então vai, bate, vai, bate Bate com vontade que talvez a porta abre Então vai, bate, vai, bate Bate com vontade que talvez a porta abre Bate, coache, 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 coache Com vontade que vai, bate Bate com vontade que talvez a porta abre Então vai, bate, vai, bate Bate com vontade que talvez a porta abre Então vai, bate, 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 Obrigado.